Você que tá comigo, gente, atenção aí aos motoristas que passam pela MG 860. Um caminhão, ele tombou na manhã de hoje entre Guarani e Descoberto. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o veículo ele transportava gasolina e parte do combustível, ó, foi derramada na pista, viu? Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão, ele teve ferimentos leves e foi socorrido. Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, eles estão no local neste momento, mas segundo informações preliminares passadas pela PM, a situação está controlada e não houve feridos graves.